Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um long play de um jogo, o Double Dragon na versão arcade original. Vamos lá! Antes de começar o vídeo, vamos falar um pouquinho de história desse jogo aqui. Ele saiu em 87, é feito pela Tecnos e distribuído pela Titan. Então ele foi um jogo que na época foi sensação dos fliperamas, eu me lembro que eu joguei ele a primeira vez em janeiro de 88. Então era super novidade na época, todo mundo queria jogar ele por causa que ele tinha algumas coisas muito legais. Era um jogo de beat'n'up, um jogo de luta em que você tinha que enfrentar vários inimigos, tinha golpes diferentes, você podia usar armas e você podia jogar em dois jogadores ao mesmo tempo. Então eram várias coisas que tinha no jogo que tornavam ele diferente. Então esse aqui foi um jogo que eu joguei bastante no fliperama, tanto na época que ele saiu e anos depois mesmo. E recentemente eu tive a oportunidade de achar um leilão no Japão com a placa. Então o jogo é legal por causa que ele é uma arquitetura bem diferente, são duas placas que compõem o hardware. Então se você olhar tem diversos processadores aqui para áudio, para vídeo, para o jogo. Então ele é uma arquitetura interessante por causa que ele é um jogo 8 bits. Ele na época já tinha outros sistemas de 16 bits, o Bubblesista Konami, se tinha o sistema da Aine para o R-Type que era 16 bits também. Mas esse aqui indo na contramão foi um jogo 8 bits, então se você olhar de vez em quando o jogo tem uns lowdowns assim, meio estranhos assim. É tudo por causa que o hardware do jogo era super simples, mas por ser simples, é 8 bits, você acaba tendo essa placa aqui com um componente, duas placas com componentes para tudo quanto que é lado. Então é uma coisa muito comum nos primeiros sistemas de arcade, então é ela aqui que a gente vai jogar hoje no nosso game Longplay. E o desafio desse Longplay aqui é que eu quero terminar ele com crédito só. Então a última vez que eu fiz isso foi em dezembro de 90, então faz muito tempo atrás. Eu estava na praia em Pissarras com dois amigos meus, o Paulo Antônio e o Cristiano, e eu comecei a jogar o jogo. Então teve até umas coisas engraçadas que eu vou comentar no final do vídeo. Então a ideia hoje é ver se eu acabo o jogo com crédito só. Vamos ver então se eu consigo, pessoal. Então vamos começar aqui o Gameplay do Double Dragon. Ficar um crédito aqui e vamos lá. Começa aqui o Devimon Peluda já para essa calcinha da menina, no que o bandido leva ela. E aqui o meu jogo clássico é cotovelada ou ombrada. Aqui dá certo o cotovelo, mas ele mexe o ombro junto. Mas esse golpe aqui basicamente dá para pegar todos os inimigos e se erra dá o chute. Então não é tão ruim. Se você tem mais inimigo, tem que tentar fazer os dois virem juntos, que daí você consegue acertar os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá, primeira fase ainda. Comecinho do jogo. Eu estou jogando ele aqui no mais normal possível. Então ele começa só com duas vidas, a que você tem. E mais uma reserva. Daí com 20 mil você ganha uma vida extra e com 100 mil você ganha outra. Ou 30 mil, não lembro bem a regra do jogo. Mas era assim que jogava no Fliperama na época. Em geral eu não gosto de pegar a arma porque elas são ruins de acertar os inimigos que pegam mais de longe. E uma coisa que é interessante desses jogos é que todos eles, tanto Double Dragon, Tartaruga Ninja, Godenex, é que você se aproximar dos inimigos na horizontal é um problema. O melhor é sempre aproximar eles, deles na vertical. Porque normalmente na horizontal você vai correr o risco de levar um chute ou algum outro golpe que você não está esperando. Agora se deslocando na vertical você consegue fugir desses golpes a mais. Então é interessante manter essa estratégia. E funciona em todos. Então não é só o Double Dragon que funciona isso. Todos os jogos da época dá pra usar isso daqui como uma estratégia. Uma coisa que muita gente na época criticava assim é Ah, mas o jogo você só coloca o tovelado e você consegue acabar ele. Mas, bom, o jogo se te manda ali dezenas de inimigos em cima de você. Poxa, qualquer coisa que você possa usar pra te facilitar a tua vida tá valendo. Então o bom da cotovelada em relação a outros golpes é que Ah, peguei sem querer a caixa. Oh, que massa, pegou os dois com a explosão. Aqui tem uma seta que eu chamo inimigo ali. Então esse que tacou bastão ele vai se jogar no buraco. Então é um a menos pra matar. Que é uma coisa boa. Então é interessante que a primeira fase é super curta. Não tem nada. Então me diz que por cima do final do jogo as fases ficam mais longas. Então matar mais o inimigo aqui. Então o timing aqui da cotovelada que acaba ajudando. Lembra que as primeiras vezes que eu jogava isso aqui no fliperama, nossa, chegar nessa parte aqui era... Pensei que era super difícil, mas no final, pô, é rapidinho ali, cê não... Cê não leva muito tempo a chegar quando você aprende a jogar o jogo de verdade. Aqui tem que ser da caixa, porque ela acerta quando cai. Então engraçado aqui no final fight tinha um personagem que era travesti, a Roxy, a Poison 2. E aqui desse tinha uma mulher mesmo. Então basicamente a gente deu desculpa de que a Capcom fez um travesti por causa do... Desse politicamente incorreto bater em mulher. Mas aqui a Taito, uns dois anos antes, não tinha problema nenhum em bater em mulher. Então esse boss aqui é só chatinho, por causa que vem muito inimigo junto, mas não é um boss muito difícil. Engraçado é que na época no fliperama chamava ele de playboy, por causa da Roxy aqui dos avalocos. Mas é um chefe simples. Aí passando mais uma fase... É, com 30 mil ganha vida, achei que era com 20 mil, não é 30, 30 e 60 ou 70. A gente vai ver quando ganha as vidas. Missão 3, o jogo tem 4 missões, pô, não fiz nada. E estamos longe do final do jogo ainda. Por causa que a missão 4 é super longa. Idem pra essa daqui. Então tá, vamos lá. Continua um pouquinho mais. Dois inimigos. Você tem um chute. O bacana é que quando ele só o inimigo solta o tambor, se tem um inimigo no caminho ele leva tamborzada também. Então ele é bem feito o Double Dragon nesse sentido. Ó, 30 mil ganha uma vida a mais. Aí levei um barril. E aqui uma coisa engraçada. O jogo é cada fase que você passa e te repõe energia. Então quem lembra do Golden Axe mais tarde ou Tataruga Ninja não te enchi energia. Se pô, perdeu energia é um abraço. Vou pegar essa troca pra lá antes que algum inimigo use isso na manhã da batalha. No começo eu achava legal pegar o chicote, mas ele é uma arma de alcance curto. Então com alguns inimigos ele é meio ruim de usar. Então tá aqui. Quase. Aqui tem um buraco na parte de baixo daqui a pouco. E esse buraco você pode cair. E pô, caiu você perde uma vida. É uma sacanagem no jogo. É tipo um instant kill assim. É a maior sacanagem que os jogadores fazem. Porque o jogo até ele é generoso, mano. Ó, vamos dar uma faquinha aqui pra dar uma variada. Ó, a faquinha aqui a mais. Ó, você vê que tem um buraco ali. Esse buraco você cai nele e você perde a vida. Então, o jogo ele é generoso no sentido que muitas vezes você leva um golpe dentro de personagens e não perde um ponto. Então demora um pouco pra você morrer se você levar só socos. Só que tem alguns obstáculos ali. Tipo esse buraco. Que você caiu você perde uma vida instantaneamente. Então é meio que draconiano o negócio. Pra ter organismo que ir no buraco, fazer uma piada e sair dentro dele. Aqui você caiu já era. Aqui tem que tomar cuidado com essa ponte quebrada. Isso aqui na época era o terror porque muita gente errava o pulo. Você tem que só consegue passar por essa parte de cima. Então cuidado com a bobô aqui porque ele derruba a gente. Se ele pega e joga a gente pro lado, pode jogar a gente no buraco da ponte. Então pô, é meio que sacanagem. Ai, facada. Ó, você viu essa jogada que deu pra trás ali, se eu tô na ponta ele me derruba. E se derruba é uma vida que vai instantâneo. Não tem muito o que fazer. Então deu pra perceber que a missão 3 já começou a ficar mais longa. Então a missão e 2 foram super curtas. Agora a missão 3 já começa a ficar mais longo. E tem mais inimigos também. Então normalmente a gente chegava na época quando o jogo saiu, que era novidade. A gente chegava fácil na missão 2 ou final da missão 2 ali. Hoje, pra padrão de jogo normal, que tem 500 horas lá. Uma coisa chata que eu acho hoje em dia que demora muito alguns jogos. Hoje em dia o Double Dragon ali, em menos de meia hora você consegue ganhar. Poxa, legal pra caramba. Você consegue se divertir e sair satisfeito. Aqui. Eu não sei se alguém comenta ali no vídeo. Ah, mas você acha... Não é todo jogo que é longo, que é chato. Mas é chato que hoje todo jogo é longo. Então parece que o jogo não tiver 30 a 40 horas de jogo. Ninguém fica feliz. Então espero até vocês começarem a trabalhar. Manter família. E vai ver que jogar 30 horas de jogo pra acabar ali. Não é uma coisa tão rápida. Aí, ele veio da pedra. Bom, foi um inimigo. Au! Bom que ele me acertou. E no que ele me acertou, ele derrubou a pedra. E a pedra derrubou eu, o próprio inimigo. Então foi uma coisa legal desse jogo aqui. Algumas coisas funcionam melhor pro nosso lado do que a gente imaginaria. Ah, caramba! Tem que trocar esses botões da minha super gun. Porque o controle que eu montei usa uns botões velhos que são meio duros. Aí pra apertar dois botões ao mesmo tempo. Pra esse golpe, que é você dar o pulo e o chute. Você vê que a IA do jogo não é muito avançada. Porque eu tô ali com um personagem me atacando e eu tô parado ali como se não fosse nada. Agora soltou outro personagem. Acho que a pouquinho eu passo de fase. Se eu passar de fase, eu consigo já recuperar minha energia. Vamos ver se recupera a energia aqui. Recuperou, opa! Essa parte aqui é interessante porque se você jogar e for pra frente, ele vai cair e vai ficar estatelar no chão. Vulnerável. E se eu pegar e pular, não acontece nada. É meio que tosco isso daí no jogo. Então você vê que é missão 3 ainda. Entrou na missão 4. Então eu prometo ali por causa que ele deve ter trocado a ROM que acessa pra fase. E daí ele deve ter uma quebrada. Essa é uma coisa muito comum de jogo antigo. O Gárdios da Konami, ele tinha checkpoint a cada pedaço da fase quando você morria. Não por planejamento exatamente, mas porque quando o jogo só conseguia carregar 3 telas na memória. Então isso acabava deixando meio que limitado. Ó, deixar o personagem ali não me incomoda. Me livrar dessa pedra aí porque não é bom ter essas pedras no caminho. Você vê que de vez em quando eu erro a cotovelada e isso daí é porque... Que bom, deixei ali a perna no lugar certo. No lugar certo porque eu não vou tacolá-la no lugar que os inimigos da próxima parte vão poder pegar. Porque, como eu falei antes, esses objetos que você deixa que os inimigos usam acabam de andar de cabeça depois. Então deixar ali pra fora. O que eu andar na tela já resolve. Então tá, aqui tem o chefão da terceira fase. Então a Bulbou Verde. Aparente do Hulk. Então tá... Você vê que ele é mais rápido que temos o movimento que a versão normal da Bulbou. Pronto. Passei de fase. Ganhei uns pontinhos a mais. 67 mil. Então agora a missão 4. Essa aqui finalmente é a última. E essa aqui a missão é chata porque ela tem... Algumas coisas que te tiram muita energia. Que nem essas pedras que avançam. E tem essa lança. Uma coisa chata pra Bulbou. nascer de cores. Pô. Normalmente aquele inimigo com a jaqueta azul. Sem camisa. E ele fica... naquele lugar até morrer de camiseta amarela. Mas ali por algum motivo. Sai os dois juntos. Aí... Pô. Isso é sacanagem. Vou morrer os dois já. Agora a parte que eu não gosto. Essa aqui. Ó, por quê? É fácil. Leva uma espetada ali e você morre. Bom, deixa eu passar aqui. Aproveitar. Ai. Então vem aqui você, rapaz. Eu não vou ali com você, não. Tenha uma cuidado se for muito pra frente. Vem dois abobô aqui pra me ferrar. Ah, eu perdi uma vida de bobeira. Vamos ver se eu recupero isso daqui pra não passar vergonha. Ai, pra lá, rapaz. Pronto. A faquinha aqui pode passar o abobô. E não é um só, é dois. A última fase é meio apelona. Mas não é longa, não. A terceira é a mais comprida de todas. Ah. Pronto. Travou uma boboa ali. Ó, não travou mais. Morri mais uma vida. Hoje o dia não tá bom pro meu lado. Então aqui estamos já chegando na sala do chefão final. Só que eu vou dar uma desperta. Eu não vou chamar o chefão final. Porque se eu pegar e ficar aqui eu consigo ficar só com os inimigos. Pronto. Os três juntos? Não. Dois só. Pronto. Tá, vou ter que chamar mais tela. Pronto. Pronto. O bom da cotovelada é que ela deixa você meio invulnerável por um tempo. Então se você errar um pouquinho ainda você consegue sobreviver. E eu não tô chamando o último chefe por causa do último chefe é meio que chato por por causa que ele tem uma metralhadora e dessa metralhadora te dá um tiro e ele te mata instantaneamente. Então esses três inimigos aí com roupa verde eles vem três deles nessa parte junto com o último chefe. Então um deles já apareceu aqui. Normalmente não aparece muito mais por causa que também o jogo tem um limite do número de inimigos que podem ficar na tela simultaneamente com você. Então no Nintendinho tinha a limitação do número de tipos de personagens na versão arcade tinha literalmente um limite do número de personagens de inimigos já tem na tela. Ó, você viu? Morreu um personagem, apareceu outro. Ele tá deixando três só, apesar de eu estar sendo aparecendo mais porque daqui a pouco aparece o chefão que tem a metralhadora. Então ele é um inimigo obrigatório, aparecendo. Então tem um reservado ali, mas eu vou tentar me livrar do que der aqui antes. Outra estratégia que dá pra fazer também é ao invés de tentar resolver esses inimigos comuns antes é ir direto pro chefão final, porque o chefão final quando você derrota ele ele já aqui agora eu posso pro chefão final que se dane, até por causa que se ele acertar um inimigo um outro inimigo ele mata outro inimigo. Então isso pra mim é bom. aqui agora tem um pouquinho de cuidado e com um pouco de cautela se der tudo certo eu mato o chefão sempre vai me preocupar com os outros inimigos que de quando matar o chefão os inimigos vão embora então aquilo casa caiu esse jogo aqui nessa parte é uma coisa engraçada me lembro que a última vez que eu acabei ele no fliperama com uma ficha só eu cheguei aqui sozinho e ó, ponto, foi embora o molequinho chegou e entrou junto aí no que ele entrou junto no final do jogo eu falei, pô, sacanagem, né? aí ele no final do jogo você tem essa parte do final que você vai salvar a menina ele não te dá a menina ali, cara a menina fica ali esperando e você tem que sair no braço contra o jogador e ele perdeu, moleque ele ficou super brabo comigo tipo assim, pô, você ganhou de mim sacanagem eu falei, mas cara eu cheguei sozinho aqui no fim do jogo com um crédito só e você vai dizer pra mim que você foi sacanagem que eu ganhei de você tipo assim, acontece essas coisas então tá aí o final do Double Drive então jogando na placa original de fliperama um crédito, assim por um pouquinho ali eu dei umas mancadas no meio do caminho mas conseguindo acabar sem continuar só com uma ficha então é uma coisa que eu fazia fazia um tempo mas desde que eu tinha comprado a placa eu tava com vontade de fazer então essa tela aqui na época quando chegava nessa nossa, consegui acabar o jogo hoje em dia perto do que a gente conhece de jogo de luta e outros o jogo é simples mas ainda assim é muito divertido de jogar então tá aí pessoal um crédito do Double Dragon